Essa é a terceira música do álbum, a gente teve também a participação do grande vocalista que foi o Atirar Florey, da banda Eterna do Canadá, que repeta Daniel. Essa música fala do Deus certo toda a vida dele, vida e morte, Deus da morte. Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Óh, óh. Éh, óh. UmGuide-o crazy. Imohgás! Éh, óh. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí